E aí meus peixes, hoje é aniversário do Fernando, a gente vai fazer uma mini surpresinha aqui pra ele, botando essas bolinhas, passando o dia inteiro, enfeitando as coisas aqui, lavamos tudo. E a Magrela já tá aqui, não pode me ver ligando a câmera que já vem igual o Louro José aqui no meu ombro. A gente chamou algumas pessoas, ele já sabia que vai rolar um cachorro quentezinho, pá. É, mas pra ele era só um cachorro quente. É, tipo, aí a gente fez janta, chamou mais gente, botou isoporzinho ali, pato, cerveja, pra ele ia ser só um bolinho de nada, né? Não, acho que nem bolinho ele achou que ia ter, né? Não, o bolo ele sabia que ia ter, porque ele que escolheu o sabor. Ah, tá. Então agora eu vou lá buscar o bolo que já tá pronto, na Duque da Confeitaria, obviamente. Pegar a Paola em casa, que eu vim antes aqui pra ajudar a carregar gelo, trazer as paradas. E subir, né? Porque aqui, tipo, é na cobertura, aí o elevador, vocês sabem, que vai até o oitavo andar, e o nono andar a gente tem que subir de escada. Aí não tinha como a Vena subir com esses dois sacos de gelo pesado, cadeira. Aí eu vim mais cedo pra dar uma bola pra ela. Nossa senhora, será que vai cair aquela chuva aqui, cão, naquele dia? Acabou de dar uns raios bololados pra lá. Bom, vamos lá. Buscar a Paola, buscar o Bolém, buscar o Bolo, buscar o Bolo e buscar o Bolém. Bora. Estão ligados que acabou de acontecer, a gente acabou de entrar no... O que é isso, garoto? A gente acabou de entrar no elevador pra ir lá buscar tudo, bolas, paradas, a Paola. O que você falou de baixo? Ele já tá lá em cima. E o Fernando, a gente encontrou com ele no elevador, ele já tá chegando agora, não vai ter um abraço. É, a gente encontrou ele no elevador, gente. Era pra ele ter chegado mais tarde. É, mas a gente... E a gente ficou sem ação, né? Tirei um abraço nele de parabéns. É, a gente foi... Acho que ele percebeu que a gente ficou sem ação. Aí quando ele saiu, ele boa noite. Aí a gente... Caraca, como assim? Não, a gente não te passou ali. E a gente... E agora ele vai tá lá, vai ver as bolas já amarradas e a gente nem filmou. Que vacilo. Deu tudo errado. A surpresa que deu errado. Não é, né, gente? Mas mesmo assim ele vai gostar, né? Quando a gente chegar lá com as plantas. É, porque ele acha que é só um pouquinho. Aí ele vai chegar lá com a janta. Boa noite, boa noite. Ai, gente. Cadê a chave do carrito? Cadê, gente? Muita chave. Oi. Tô procurando a chave do carro aqui. Pera, onde é? Tá aí, não. Eu tô pegando? Não, peguei nada. Deu perro do porteiro. Cara, que vacilo, cara. Que a surpresa deu errado. Putz, cara. A gente queria filmar a chegada dele com todo mundo lá. Agora não vai adiantar nada. Os convidados vão tudo chegar depois dele. Que vacilo, mané. Bota o cinto. Agora os convidados tudo vão chegar depois dele? Ah, mas conforme for chegando... Ah, mas sem graça, cara. Ele já sabia que ia ter alguma coisa, né? Pô, mas não a coisa que vai ter. Ele achou que ia ser uma coisa muito simples e tal. Manobrar lá, né? É, minha mãe até botou bola. Pera aí. É, a velha botou bola, se preocupou. Aí a gente vai, encontrou com ele no elevador agora. Não, e a gente ficou sem reação. Acho que ele desconfiou. Não, e detalhe que a gente se deu boa noite. A gente falou boa noite. É. Não, foi muito engraçada. A gente tinha que estar filmando. Ó, o Fernando... A gente tava esperando o elevador, né? Pra gente descer, pra ir buscar o pessoal. E o bolo. Aí do nada a gente abre o elevador e me aparece o Fernando. Aí ele olha pra gente... Boa noite. Boa noite, boa noite. Mas eu acho que ele não falou boa noite de zoeira. Ele falou boa noite no sul. E a gente tá achando que era alguém sem ser a gente. Não, não, acho que não. Aí ele falou boa noite. Aí a gente... Eu demorei ainda pra falar um pouco boa noite. Pra raciocinar que ele tinha estragado a surpresa. Você fez isso? O que eu vi? Você fez isso também? Porque eu ainda... Antes de falar boa noite, eu ainda dei uma parada assim pra raciocinar que a surpresa tinha cansado. Tipo assim, ah, acabou. É. Ah, enfim. Ah, enfim. Ah, boa noite. Ah, boa noite. E eu nem dei parabéns. Eu só dei parabéns por ele. Não, eu tinha dado parabéns pra ele de manhã. Porque ele me levou pra escola, né? Que ele quer ficar me levando andando pra escola. Mas tudo bem. Não tô reclamando dele me levar pra escola. Tô reclamando dele me levar a pé pra escola porque tem que dele subir mó no ladeirão. Quem estudar na escola sabe o ladeirão que é, gente. Enfim. Agora a gente vai lá buscar o bolo, pessoal. Falou. Fala, fala. Agora ele deve ter chegado lá. Vai ver a Vênus fazendo estrogonofe de frango, de carne. Ele vai chegar... Ué, mas gente, pra que tudo isso? Quem é ele? Aquele jeito dele que ele fala. Porque ele vai ver lá que estão fazendo estrogonofe de carne, de frango. E quase bati na polícia. E vai ver as bolas e vai ver um monte de troços pra ele. E ia ser só um cachorro quente e um bolinho, tá ligado? Não, você me imitou muito bem como seria o jeito dele. A gente tem certeza. Tudo isso? Que isso, vizinha? Caramba, isso é um pouco de cerveja. Ele deve estar lá agora falando isso. Na moral. Ai, conheço, mano. Conheço o Fernando. Ele tá lá falando isso. Ai, ele tá assim agora. Ih, uma janta? Ah, tudo isso aqui. Ué, cervejinha. Já deve estar se abrindo. Pegou a cervejinha, já abriu. Ih, tá desgelado. Ah, gelo. Bem tiozão. Bem tiozão. Gente, o Fernando é a pessoa mais tiozão que eu conheço. Mais tiozão, é verdade. Pra quem não sabe, tiozão é tipo aquele estilo do pavê que fica falando. Tipo, caramba aí, seu filho tá grandão, hein? Tá grandão. Ele é muito tiozão. Muito. Inclusive, ah, ele tem um Instagram que a Manuela administra, que é só fotos. Ela manda ele fazer poses de tiozão e ela que bota as legendas de tiozão. O Instagram tá aparecendo aí na tela. Pra quem não sabe, só eu quero administrar o Instagram. É, todo mundo já sabe desse Instagram, você já divulgou em tudo que é louco. Ah, mas eu gosto de divulgar mais. Sempre divulgar, né? Pra ele... É. Ele tá quase chegando a 10 mil, gente. Segue lá, é muito engraçado o Instagram dele. É. Agora sim, vamos buscar o bolo. É. Fala, meus peixes. Agora sim. Fala, mandorinha. Todo mundo. Encontramos ele no elevador, deu ruim, mas agora tá feliz. Novitinho da madrugada. Aí nós estamos aqui, como, na resenha do Zap e tal. Cara, sim. Cuidado. Aí, gente, chegamos aqui, pá, na resenha do Zap. O ídolo de vocês tá aqui, ó. Yuuu. Que isso, rapaz? As meninas tão aqui, pá, e tal. Resenha do Zap aí, ó. Todos na resenha do Zap. Esse aqui é o grupo da resenha do Zap. No final deu tudo certo. Show socialzinho aqui, marota. Muito bom. E aí, gente, olá. É. 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 Agora é o céu tomelo! Ei! Sim, oi! O céu tomelo! O céu tomelo! O céu tomelo! O céu tomelo! Agora é o Miguel! Eeeeeeeeeeeeeeeee! Essa fera! Eita! Olha pra cá, Guel! Olha pra cá, Guel! Pega, 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 pega! O céu tomelo! Fizemos um coral, o céu tomelo! Fizemos um coral, o céu tomelo! Opa, o que é isso? Opa, o que é isso? Aeee! Na moral! Si, si, si! Tu conhece a piada? Não sei! Eu costumo comê-lo na medila! Eu sinto a falta de você! Me sinto só! E aí? Será que você volta? Tu na minha volta! É triste! E aí? Como pode acontecer? De novo pra você! De novo pra você! De novo pra você! E aí? Será que você volta? Tu na minha volta! É triste! E aí? Como pode acontecer? Ela tem o tom! De novo pra você! De novo pra você! Pra ouvir! E a segunda parte! Vou saudar de você! Do banho de chuva! Do banho de chuva! Com a mão em minha pele na minhaçek! Belo quanto a pele? Vele, belu, belu... Cara! Quando amizade você finçurando meu vestido? A juras de amor ao pé do易o? truque do desejo? Guardou na boca! Um gosto de um beijo! Um ano já deve ter roubado Não faço, gente Só que a minha foi com O meu foi o seguinte Ela perguntou aí de namorada de amigo Esse vídeo tá muito engraçado, gente Antes de vocês irem embora Do vídeo aí, antes de finalizar o vídeo Eu quero pedir pra vocês assistirem Esse vídeo aqui lá no canal Luano Vídeo TV Que eu postei ontem, eu acho Foi ontem Eu postei ontem lá no canal Luano Vídeo TV Como vários vídeos lá que tem lá Então não assistam só o VDC, gente Assistam o Luano Vídeo TV também, poxa Às vezes eu fico mó triste, porque Aqui tem muito mais visualização do que lá Os vídeos lá tão bem legais, cara Esse vídeo aqui foi o último que eu postei ontem Tá muito engraçado Foi o desafio Eu Nunca com o Gugu, cara E a gente Cada parada que a gente já tinha feito A gente tomava uma dose de uma bebida lá que a gente fez Ficou muito engraçado A gente ficou bem alegre No vídeo Tá muito engraçado Então o link desse vídeo eu vou deixar aqui passando na tela Tá aqui, ó Esse vídeo aqui Clica aqui E é isso, pessoal Um beijo e até amanhã Ou depois de amanhã com o próximo vídeo Aqui no VDC tem vídeo dia sim, geral E às vezes tem todo dia, certo? Então um beijo Por favor, vai lá assistir esse vídeo e comenta aqui Que eu tô respondendo geral E dando coraçãozinho em todo mundo Valeu? Beijo Desde pequeno Mais capeta do jardim Agora eu sinto...